Fala aí galera, aqui quem fala vai te trazendo pra vocês mais um vídeo de Don't Starve com o Arcanthus da florzinha E aí, Arcanthus? E aí, de boas? De boas? Escutou que tá vindo uns bichos aí? Eu tô escutando muitas coisas, então é difícil dizer Pô, tira esse negócio aqui pra mim, por favor? Ah, eu consigo tirar Eu não consigo pegar Eu consigo pegar esse negócio aqui, cadê? Eu hoje não aprendi como é que faz pra tirar o crafting da mão Hum Tem carne, hein? Não Aí é bom, hein? Mas vai vir a carne pra gente agora, não vai vir não? É, a carne vai vir daqui a pouco Carne está vindo Vem a carne, estou esperando Quero fazer aquele drying hack lá também, que a gente não fez na última ativa em mim A série inteira a gente não fez Cara, eu tô ouvindo os barulhos no meio do meu filme de terror aqui, tá difícil Ela tem a flauta aqui, mano Aqui embaixo eu acho que eu vou... não, guarda a flauta pro boss Eu guardei, eu guardei É a X você tá precisando? Tem a X aqui, ó É, na real não, né? Mas ok Na real atrapalhou, mas ok Aí é bom, né? Aí é bom Aí é bom Não, 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 eu consegui guardar, consegui guardar Não sei como, mas eu consegui Cadê o bichinho da casa? Ó, botei um negócio aqui pra tu Ah, boa Boa, boa Boa, boa Ah, você fez a armadura de... Não Não Tô vazia aqui então Eu vou colher umas flores aqui em cima só pra... Tirar esse bagulho aqui que não tô nem escutando direito Tá, tá melhorando minha sanidade pra caramba Tem... tem madeira aí? Eu botei ali no baú Quando ele deu uma cortada de arma... Cheguei, 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 cheguei Cadê, cadê? Ai Caramba, Ford É muito rápido pra matar Olha lá Caramba, Ford Por que eles tão indo bem em você, né? Foda-se? Não, foi presa Caramba, Ford É muito forte É fortinho, velho É fortinho Ai, ai Quando não tá morrendo de fome é legal Tem a... A filler lá Ah, tem esses negócios boa, boa Inclusive essa filler tá quase estragando Tem que usar elas Beleza, beleza, beleza Ah, que sucesso Conseguimos Sucesso Mas o Giras... Sobrevivido É... tem uma armadura aqui, ó Pra tu... Uma armadura aqui, ó Pra tu... Ah, valeu Nossa, você nem tá usando Caramba Eu tô com 44 de vida, cara Minha vida não tá tão grande, não Hum... Quer fazer uma... Acho que precisa matar a aranha, né? Pra fazer a vara de pesca Que a gente podia fazer um monte de fish steak Hum... Eu quero fazer aquela receita lá Só que eu preciso de uma carne... Ai, droga Droga Eu fiz algo errado Pegar isso aqui Vou deixar cozinhando mais duas amandas aí Depois você pega elas O que você fez? O que você fez? É... é... Matei um cogumelo Ah tá, pô Acho que é algo bom de se fazer Três... Matou mesmo? Pio... É que assim... Eu arranquei ele do chão, entendeu? Aí vem dois cogumelos Só que não nasce mais cogumelo lá Hum... Naquele buraquinho, entendeu? Não é algo recomendável Sim Mas aqui eu tava com a pai Eu nem vi Sim, sim Ah, aqui nesse lugar que eu tô aqui Tem bastante morsa aqui, ó É, poderia cavar elas Mas... A forma mais eficiente de matar as mortas É jogando uma pedra no chão Ah, parece que elas vêm pegar... E o que acontece? Ela bate nela e morre? É, ela vem pegar a pedra Ah tá Se eu vou pegar uma pedra aqui Pra fazer uma base pro meu fio Tem que amar o fio Bom, eu vou dar uma caçada aqui de... De rã Porque aí eu já assumi a vida e tá tudo certo Se elas estiverem lá, né? Não sei se elas vão estar Deixa eu ver se eu lembro como é que faz Eu acho que era... Mais uma aqui Peguei, Marcinha Marcinha Hum... Quero dar oi Não tem rã aqui, cara Eu acho que ela só aparece de manhã Não é de tarde Hum... Mas não é a noite que as rãs aparecem? É, normalmente, né? É o que eu imaginei Mas não tem nenhuma aqui Vai ficar tudo escuro Ó Um peru doi Não sei se é essa receita aqui Mas vamos testar Uma carne... Você tem carne de mostro aí? Não Posso tentar pegar Hum... Vê se tu acha uma aí Eu acho que eu fiz merda Eu botei... É, fiz merda Espero que você não estivesse planejando pegar os arbustos de berries Hum... Por que? Tu botou fogo neles? É... Um pouco Um pouco de fogo Ai ai Vai ser uma... Uma... Uma noite bem iluminada Hum... Tá, velho... Tá precisando daquela... Daquela cinza ali Tem um monte agora que vai dar É... Precisa de ovo Não vai dar Hum... A gente tem que fazer o negócio do pássaro lá, né, velho? Sim, sim, sim É... É... Insurda ou food, será? Ah... Não lembro Estrutura, né? Estrutura Estrutura Vamos ver aqui as coisas Hum... Ó... Pra não dizer que a caca... Pra... Pra... Pra não dizer que a caca... Caca foi total Dá pra pegar bastante... Ashes E bastante... O que é o nome? É poeira, né? Pô... Sei lá... Nossa, ele some, velho Tem que pegar rápido Senão o vento... Olha, o vento sopra e leva Filha da mãe Uou... Quase, velho Que medo que deu agora Aí, é... De manhã então aparecem os sapos Beleza Vamos lá, sapos É nóis Toda hora A trança Um Communist Na E PLAC É PART Essa Ela Eu não consegui achar o Breach Cage. Sério? Não é estantura? Vou pausar essa desgraça aqui, velho. Que eu não consigo achar. Vou pegar aqui as Twiggy 3 que a gente fez. É... Lua cheia. Lua cheia, então. Pouco que nem vou precisar da minha tocha. Foi bem conveniente isso aí, porque eu já estou explorando aqui num bioma difícil. Tem. Tem um negócio ali, não sei porque o Andani se faz. Cara, já tem um casulo de aranha... Não, nossa, que zona. Que zona, velho. Tem aranha, tentáculos e homens-peixes lutando. Homem-peixe? Tem isso? Eu acho que é homem-peixe o nome desse cara aí. Porque ele dropa peixe quando ele morre. Ele parece um porco, mas ele não é um porco. Ah, tá, pô. Para de comer, aranha! A carne, miserenta! Seis peixes e uma perna de sapo. A gente tem mais um boss de árvore lá perto, hein? Gente, saco. É? Porra, eu achei um binóquio. Mas é um item de Halloween, que pena. É um boss de árvore ou é daquelas árvores de birch? É de birch. Hum. Que não é tão útil. Eu não sei, ele dropou alguma coisa? Eu não sei. Tá, deixa isso aqui. Tá. Poguinho. E vamos fazer uns baúzinhos aí. Porque, né? Tá foda essa situação aqui. Ô, desgrão, não. Bom. Ah lá, espero que você queira, quisesse baúz. Ó, dá uma olhada nessa arma aí, ó. Eu não sei qual que é a melhor, se é a tua ou se é essa arma aí. Hum. O pessoal tem várias dela. Caralho, várias. Ah, caralho. É, tem coisa ali. Depois a gente tem que ver na Wikipédia. Então. A gente precisa de mais geladeira. O esquema, deixa esses bagulho aí no baú. E quando acabar a lança, dá pra usar. Ups. Hum. Até acabar tudo. Eu posso comer pétalas? Não, não posso. Bom, deixa as pétalas ali. Ninguém liga pra elas. E vamos começar a guardar as tranqueiras aqui. Inclusive, eu tô começando a ver coisas, o que é interessante. Hum. Formar Nightmare Field, então. Então, galera, eu vou ficar um pouco aqui na base. O bicho vindo aí, cara. Não gosto muito dele, não. Porque eu vou construir as fazendas, beleza? O Void foi lá pegar um pouco de bosta. Matar alguns bichos e... Eu vou daqui a pouco. Só tô plantando aqui os negócios e vou preparar aqui pra... Levar as coisas. Vou tentar caçar, inclusive, alguns bífalos. Porque eles se regeneram, pelo que eu tava vendo. E se a gente não matar nada, é tipo um recurso gasto. Hum. Eu vou jogar fora essas sementes aqui, porque não tem espaço. Tem 19 coisas de frog aqui. Eu pego elas. Nossa, 19, velho. Eu dei pra você. Não, coloca na... Deu, mas coloca no negócio. Eu acho que eu dei... Essas berries aqui, porque tão quase estragando já. E eu vou lá pra cima nos bífalos. Ver se eu cato bosta e ver se eu cato carne também. O cogumelo vermelho, ele serve só pra filler, né? É, pelo que eu vi, ele era pra filler. Você comer ele, você perde vida. E tinha um esquema que tinha falado que... Não lembro que bicho que era que você dá pra... Ficar jogando esse negócio, ele vai comendo e vai perdendo vida até morrer. Hum. É, não lembro o que que era. Se era importante ou não. Cara, a gente tá com bastante comida até. Bastante filler da... Da última vez a gente não tinha quase nada de filler, você lembra? Hum, hum. Dessa vez a gente tá com bastante filler até. Então tá bem de boas. Tá querendo mais morcegos? Eu posso abrir um aqui pra você. Muito bom, delicinho. Mato também, se tu ver, pode pegar, tá? Porque a gente vai precisar de muito mato, mas muito mato mesmo. Hum, hum. Mas tipo assim, sei lá, prioridade, cara. Vai 10 mato só pra fazer... É... Um único... Uma única fazenda, Improved. Ah, é? Hum, coisa pra caramba. Bom, aqui no bioma dos bífalos também tem mato, né? Então... Matei aqui. Eu achei os bífalos aqui. Só que... Aquele pequeno... Bom, tô catando bosta. Durante o atardecer, os bífalos todos se juntam, mas... Então é meio difícil de matar algum ali. Uhum. Hum, tem aranhas. Aranha a gente tá precisando também, né? De... Des coisinhas delas. Tem. 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 Se pá, eu podia até voltar e bater de frente, mas não quero gastar o meu capacete, né? Nem a vida. Tânis. Pronto. Muito mais rápido. Credo, uma teia só. Mas é bastante carne de monstro, então. Ué, tem um porco aqui dormindo no chão. Nunca vi isso, cara. Ele tá dormindo no chão, tá nem aí. Não, o que a gente tá precisando mesmo é... Mato. Mato, não é? Eu tô trazendo... Eu tô com 24 a mais aqui. Fora o meu stack de 40. Dá segurança. Aqui. Vamos acender essa coisa aqui. Pronto. Ah, meu capacete antigo aqui da hora aí. Ai, que bonitinho. Olha só, eu achei o rei porco. Ah, que bom. Interessante. Ah, infelizmente eu não tenho nada pra oferecer pra ele, pra ele dar ouro, mas... Se a gente precisar de ouro, então é só trazer mão de tranqueira pra ele e entregar aí. Um porquinho ali, por isso que tinha tão porco nessa região. Ah, pessoal, não tô mais achando os múfalos, eu não sei pra onde eles foram aqui. Ah, entardeceu, eles provavelmente vão se juntar e de repente é impossível de pegar de novo. Maravilha. Mas tu consegue pegar as merdas, pelo menos? Peguei algumas só, tem cinco. Os múfalos de verdade, né? Que tem um monte que tá lá pra cima do mapa e eu não tenho comida pra chegar lá antes de morrer. É, não sei, a galera que tá nos comentários pode dizer aí pra gente se realmente vale a pena a gente fazer as fazendas. Porque falta, por exemplo, falta ser só alguns dias pro inverno, entendeu? E aí não vai ser útil das fazendas. Inclusive falaram que era interessante a gente procurar, da outra vez, falaram que era muito importante a gente procurar um elefante pra poder ter os melhores, os dias do começo do inverno mais sossegados, né? Mais sossegado, né? Tem que ver se você achar a pegadinha dele aí no chão. Só seguir. Então, não achei nada. Vou cortar aqui. Se eu tentar fazer o esquema, cadê você tinha guardado? Eita, que isso? Que isso o quê? Você tá vendo uma sombra gigante aqui? Caralho. Teve uma sombra que veio aqui. Veio, veio uma... Eu não sei se é por causa da sanidade, mas veio um bagulho mindonho ali. Eu acho que é por causa da sanidade. Não, mas tem uma sombra grande aqui passando mesmo. Aqui, sai, sai. Ó, aqui. Vai, sai, sai, sai. Protegendo... Essa sombra tá aqui, mas ela não ataca. Não, essa era de boa, né? A que eu vi era uma outra. Uma aqui, ó, ainda. Caralho. E esse que é pra ver? É pra comer? Ah, esqui... Ah, é a sombra de novo. É, então, eu falei pra ti. O que que é isso? É uma grandona aí, embaixo da geladeira. É. Pô, tem uns peixes estragando, se tu quiser utilizar ela. A gente tá com um monte de cogumelo também, verde. Então, ó. Eu fiz o peixe-teio. Quase estragando. Eu fiz o peixe-teio por causa disso, né? Porque tava estragando já o peixe. Eu vou fazer algumas... Pô, eu tinha que fazer alguma coisa muito importante. Cadê, cadê, cadê? Tem, tem teda, né, hein? Ah, tem uma só. Não achei muito. Tinha mais guardada no lugar. A gente não tá conseguindo... Não, mas não é o suficiente. Tinha só uma guardada, eu acho. Tem uma guardada também, não sei se eu tô. E não tá conseguindo fazer o esquema do... Do passarinho, a gente não tá conseguindo dar mais uma mão. Aí, calma. Amanheceu, e eu acho que hoje... Eu ia fazer alguma coisa importante, cara. Eu não lembro. Esqueci. Ah, só dá pra secar uma carne por vez, hein? Achei os bichos, peraí. Os bífalos. Vamos ver se eu consigo pegar alguns separados. Caso de porco, achei as aranhas aqui. Achei mais uma twig tree. É, meu plano não deu muito certo, não. Não, tem um que ficou potássio. Chega aí. Ai, meu Deus. Mas já uma aranha de dois? É que eu não pisei num casulo, não posso pisar num casulo. Que bicheto disso, cara. Sim. Ó, tô batendo no bichão aqui, vamos ver se eu consigo. Ele nem... Ele nem reage, cara, quando você bate, assim. Tipo, parece que você não tá batendo em nada. Vamos lá, aranhas. Eu quero teia. As aranhas drogas do teia, eu nem lembro. Quando você mata elas, ou é só o casulo? O casulo droga um monte, né? Mas é ideal... Isso é azar, cara. É que não tá vindo. O casulo, o ideal é você pegar o nível 3, né? Senão não dá pra replantar. Tá. Vamos, Zerenta. Vai vir ou não vai? Dá pra dar 3 pauladas no meu fãs. Nossa, BF3 não valeu a pena isso aqui. Tô louco. Quero teia de aranha. Aí não vem teia de aranha, não. Essa aranha aí eu não quero. 2, 3, 4, será que dá? Dá. Encontrei mais uma twig e 3. Ah, matei um. Ah, é. Finalmente droppou a teia. Não, você não, aranha. Você é muito grande. Eu. Droppou um chifre de bífalo. Tá falando que dá pra tocar ele. Sabe pra que serve? Não. Aí. Suspeito que deve ser importante, né? Fodeu. Não foda, Arcanthus. Quase morrendo. Eita, prela. Tem uma aranha que não para de me perseguir. Miserenta. Cuidado, que é a FC, que eu tenho 2. Não, não, eu vou comer umas grândulas aqui. Onde é que você tá? Whatever. Tá ali. Nossa. Eu vou usar o capacete, eu não tava o capacete de guerra. Tem várias linhas de aranha aí embaixo onde você tava. É, eu tô cheio aqui, tudo quanto é lugar. Eu vou esquecer minha mochila lá. Por isso que eu não queria tirar minha mochila. E a saranha não para de me seguir, cara. É impressionante. É, eu desistir de usar... Quer dizer, eu teria desistido de usar a mochila se não fosse esse capacete. Porque, puta, não dá, velho. Não dá. Não consigo fazer nada com esse negócio aí. Tira, põe, 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 tira, põe, tira, põe. Ah. É, eu também tô aqui, cara. Eu vou esquecer minha mochila. Não sei, eventualmente. Tem um mod que falaram que botam um slot a mais pra poder usar uma mochila e uma armadura. Mas eu não sei se é correto de usar. É. Assim, não é, né, teoricamente. Teoricamente, não é. Mas, assim, eu sou favorável a, tipo, nunca mais usar uma mochila. A menos que tenha o capacete. Ou, por exemplo, eu acabei de largar minha mochila aqui pra enfrentar as alunhas. Eu não sei mais onde é que tá a mochila. Tá ligado? Sei. Isso que é foda. É bem assim. Eu botei fogo aqui na árvore só de instinto, mas não precisava. Eu vou com a tocha. Instintos da Willow. Uh. Vou levar isso aqui pro mestre porco lá. Como é que o porco fica na noite? O mestre lá no meio. Ah, eu tô dormindo. Nossa, ele dorme no meio da escuridão. Tá nem aí pra nada. É, tem um gordo que nem precisa. Cara, é? Sei que funciona? É, as noites estão ficando maiores. Elas estão três barrinhas já à noite. Verdura, verdura. Por isso que talvez uma não dá. Ah, eu lembro que tinha um monte de punk aqui jogado. Era ali, será? Aqui, ó. Tá tudo podre. Achei que eles seriam comido pra cagar, mas não comeram. Vamos lá, arcantes contra-ataque novamente, contra as aranhas. Olá, porco, meu amigo. Aqui, ó. Vou te dar uma carne. Porco, chega aí, porco. Vamos matar as aranhas. Porco, chega aí, porco. 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 Vamos matar as aranhas. Pega aí, friend. Vamos ver se eu consigo procurar alguma maluquinha. Nossa, elas foram passando. Lembra de bater fora da teia. Sim, sim, sim. Nossa, tá bugado. Vem, aranha. Vem. Eu já tô com muita carne de aranha aqui, cara. Eu vim farmar a seda, tá ligado? Uhum. Vem, de boas. Tem o carninho aqui pra mim também. Deixa eu ver. Aqui onde eu tô, aqui, nessas aranhas que eu tenho aqui, tem muita twig-trig. Aê, pô. Dá pra fazer uma plantação de twigs. Tem muita casa de porco. A gente pode vir aqui quebrar também e plantar lá perto. Vem, aranha dos infernos. Foge não, filho da mãe. Preciso de vocês até pra subir minha sanidade. Tô muita pouca seda. Bom, de glândula não vai faltar também, pelo menos de vista. É, tem muita glândula aqui também. Nossa, eu quebrei minha lança. Agora que eu vi, eu fui pra cima dos aranhas aqui. Tá, preciso minerar um pouco. Falar em lança, essa lança que você faz é até uma durabilidade mó boa, hein? É, até que é interessantinha. Ahn... Tá, eu acho que eu tenho que ir pro wormhole pra ver se eu encontro alguma... Uma fonte de ouro e pedra. Ahn... Onde diabos eu estou? Não sei. Vem aí. Não posso olhar agora. Eu estou com um aranhas de dois atrás de mim. Aquela desgraça... Daqui aquele wormhole. Sai lá no pântano. No pântano! Ah, vamos ver onde dá. Ah, tá. Vim, vamos ver onde dá. Caramba, eu fui ver ondeiries... E o pântano. É, não sei porque tenho que ver. Nem o medicine cai em cima. O que é isso? Tentáculo... Falei lá. Ó, tentáculo spike boa. Tá precisando de uma arma. É. Então, é aí onde rola aquela zoeira que eu falei pra ti. Tá difícil. Muitas aranhas atrás de mim. Eu tô vendo... tem... tem... Nossa, esses homens peixe feio aqui. É, é isso que eu falei pra ti. Eles morrem e eles dopam peixe. Eles tão se matando aqui com os tentáculos e tal. Aqui se foda, velho. Vamos meter o cacete nessas aranhas. Ai, vim aqui pra farmar oito sedas. Aqui mais umas sedas. Ó, até que valeu a pena. Aproveitar que não ficou de noite. Puxar mais algumas aqui. Não! Aranha tier 2. Não vou puxar não. Ahn... não posso... hum... bosta. Ahn... não posso pegar... hum... bosta. Ahn... não posso pegar... hum... bosta. Ahn... essas... essas... as... carna de sapo estão estragadas, né? Então, vamos pegar esses balãozinhos aqui. Ahn... decoração. Tá querendo ver algumas sombras atacarem? Ahn... Fiquei sem... um pouco. Ahn... Ela acha que tem coisas muito legais ali, ó. Ahn... Pronto. Cara, é... A gente tá com muita carne de monstro. E absolutamente nada de filler. Ahn... Eu tenho mais carne de monstro aí. Tá precisando? É... É... Deixa eu ver. Tem uma jerquinha. Hum... Eu preciso... agora eu consigo fazer a gaiola do pássaro lá. Por causa que a gente troca essas carnes de monstro por ovos e faz bagels em eggs. Boa. Eu só preciso achar... Precisa de vida aí ou não? Preciso. Não sei se vocês conseguem fazer alguma vida. Estique? É... Põe que eu tô com a minha palma cheia agora. Tem que esperar um pouco. Esse bicho aqui ele tá pra tocar ou não? Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Estruturas. Oh... Precisa de... Ser daqui também? Tem quatro aí. Ahn... valeu. O que eu precisava é papel. Onde tem mais papel que tem feito? Hum... Cadê? A Landry falou... Não sei. Olá pessoal. Mais um Dry Rack aqui pra gente... Fazer umas rações aí de combate e... Cadê? 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 Mais um. Cadê? O Void fez mais um Dry Rack. Fiz um monte de carne de mostro pra gente cagar os ovos aqui. Boa. É só dar um atrás do outro que ele vai cagando? Pelo que eu vi é... Inclusive deixa eu fazer isso aqui. Ahn... A carninha... A carninha de... A carninha de... De... De rã que tava estragando ali também dá pra fazer umas jerkszinhas eu acho. É legal o pássaro né cara? Ele literalmente converte a... A carne... Em... Em ovo. Semente também né? Você dá semente pra ele... Não sei que porcaria é essa. Era dois ovos que a gente gastava né? Dá uma semente pra ele e ele vai cagar duas né? Ele não cagou nada. Não sei que você tem que esperar. Tem que botar... Ah! Tem da semente também. Dei uma pra ele lá. Vamos ver sim. A gente tá precisando urgente de mais uma... Mais uma geladeira. Porque não tem espaço. Tem algumas coisas que estão em cima do voo aqui ó. Que eu tô colocando. Que vão estragar em breve. Sim. Geladeira era bom. Tem algum lugar aí que você viu que tem os bichos lá? Não. Eles morreram. Eu não achei mais engrenagem nenhuma. Você vai ter que dar um jeito de achar cara. E pode que eu também preciso das minhas engrenagens. Porque eu sou o robozinho né? É. Depende do bioma. Às vezes não tem... Não tem mesmo. Tipo. Um teste também. É. Eu não lembro se será que é o carvão. Mas vai ser aqui agora. É. Eu vou... Vamos jogar tudo de qualquer jeito aí. E aí quando chegar o inverno a gente organiza as coisas. Feliz. No inverno vai sobrar tempo de sobra. Mas então é isso galera. A gente vai ficar por aqui. E até. Feliz. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal. Compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou.